Oi gente, tudo bem com vocês? Missão dada é missão cumprida, mostrei pra vocês coleção completa Malva Ultramatica que são novas cores que a Avon lançou. Os batons tão lindos, maravilhosos, coloquei todos os detalhes lá naquele vídeo daquela resenha, inclusive tem muitos acessos aqui no canal. Obrigada a você que tá sempre aqui assistindo, compartilhando, engajando e teve tanto engajamento lá naquele vídeo que surgiu assim muitas dúvidas. Dai, testa pra gente se o Malva intenso parece com a Amora, o Malva com o outro Malva. Gente, aí o que eu fiz? Olhei todos os comentários de vocês, printei tudo, anotei, separei aqui na minha gavetinha e no vídeo de hoje, missão dada é missão cumprida. Eu vou te mostrar todas as comparações. Então no vídeo de hoje eu tô igualzinho a você que tá me assistindo, sem saber se as cores realmente são parecidas. Apenas peguei e trouxe tudo aqui pra mostrar. Espero muito que você goste dessas comparações que eu vou mostrar. Foram baseadas nos comentários de vocês. Se você gostou do tema, deixa seu like. Se você foi uma das maravilhosas que comentou e teve a dúvida, coloca aqui também se você gostou de trazer esse conteúdo. Compartilha e se inscreve no canal que tem vídeo duas vezes por semana trazendo muito conteúdo bom pra vocês. Então vamos lá, ó. Primeira, Adriele Bispo. Um beijo pra você, tá abençoada? Dai, esse Malve Eterno que eu amei, que realmente é maravilhoso, né gente? Parece com magenta absoluto da linha Power Stay. Olha só, duas linhas diferentes. Compara eles, por favor. Tô com medo de comprar a cor igual. Beijos, linda. Ó, beijo pra você também. E aí a Morgana Bastos, logo abaixo do comentário dela, também achei parecido com magenta da Power Stay. Então mais um motivo. E teve cinco curtidas. Então mais um motivo de eu vir aqui mostrar pra vocês. Pra não dar interferência de cores, eu vou aplicar tudo agora, tá? Deixa o like, amiga, que eu sei que vai dar trabalho. Tem muito batom pra mim passar. Vou passar lado a lado aqui pra gente ver se tem diferença. Ele é um magenta lindo demais. Se destaca pra vários tons de pele. Muito diferente. Esse aqui que é da nova coleção, ele tá mais intenso, tá vendo? E esse aqui, ele é mais abertinho. Só que só que não vale, né, bonita? Vamos passar na boca e eu vou te mostrar aí do lado a diferença, tá? Tô aqui pertinho de vocês. Vou continuar assim dando zoom e vamos lá, vamos dar sequência. Patrícia Freitas, um beijo pra você. Tá maravilhosa? Com certeza o Malve Intenso é meu favorito. Amo batom escuro. É impressão minha ou eles parecem com a cor Amora da mesma linha? Ou até mesmo o Cereja? Olha, gente, o Cereja. Eu não sei qual Cereja ela tá se referindo, mas se for da linha Ultramatte, eu não tenho, tá? Fuxique aqui na minha gaveta, eu não achei. Mas a comparação do Malve Intenso com o Amora, que é perfeitinho demais, que é outro que eu amo, vou comparar aqui lado a lado também. E logo abaixo, Maria Aline. Um beijo pra você também. Tá aí uma boa comparação pra dar e fazer. Eu também amo batom escuro. Então mais uma que surgiu a dúvida e teve três curtidas. Ó, esses dois aqui são da mesma coleção Ultramatte, só que um tá na nova coleção de batom Malva e outro é das cores antigas, tá? Então vou começar com o Malva, com Amora, aliás. Muita cor. Vou começar com a Amora. Gente, eu sou apaixonada nessa cor. É declarado meu amor. Ele é um tonzinho de uva, tá vendo? Um uva que não é tão profundo. Essa é a bala do Malva Intenso, que também tem essa pegada uva, mas eu tô achando ele mais escuro. Mas vamos ver que batom confunde o gente. Não tava errada, não. A cor dele é mais intensa. Realmente, o Malva Intenso, ele tem a cor mais intensa mesmo. Ele é mais escuro, ó. Foca aí, gente. Ajuda nós. E o Amora, ele é mais abertinho. Então tá aí a comparação. Muito diferente um do outro. Agora te mostrando nos lábios. Só daqui a gente já vê que tem muita diferença. Mas eu gosto de passar na boca também, porque interfere muito o tom aqui do braço com o tom do rosto. Lílian, maravilhosa, que também tá sempre engajando aqui no canal, também lá no meu Instagram. Um beijo pra você, maravilhosa. Recebeu já a caixinha de desapegos. A Lílian foi uma das ganhadoras do sorteio. Parabéns pra você. Então vamos lá, comentário dela. Dá, e você acha que esse Nude Malva se parece com o Nude Cacau, que foi edição limitada do fim do ano passado? Teve cinco curtidas. Então como eu olhei assim, vi que vocês curtiram, vocês também estavam querendo saber. Então vamos lá, ó. Nude Malva e o Nude Cacau. Esse aqui é o Nude Malva, que é da nova coleção, que aliás, ele é maravilhoso. Ele é encantador, né? Eu gostei, vocês também gostaram muito. Essa embalagem diferentona é da edição limitada. Uma edição queridinha, gente, de cores lindas que eu já te mostrei aqui no canal. Dá, é uma edição limitada, eu perdi e agora fica de olho. Vai que aparece lá de novo no catálogo, você corre e compra. Esse aqui é o Nude Cacau. Ele também é perfeitinho. Ô batom bonito, gente. É um tom de nude, levemente lilás. Olha, mas assim, é muito de levinho mesmo. A cor dele é maravilhosa, realmente encanta. E é um tom de nude que dá bem, assim, pra praticamente todos os tons e subtons de pele. Só pra quem tem a pele negra, recomendo que seja um tom de marrom mais profundo, tá? Um nude mais escurinho. Mas se você gosta, se sente à vontade, se joga. Claro que vai ficar lindo também, se tem a ver com sua personalidade, você se sente bem assim. É muito batom que tá aqui na minha frente, vocês não estão entendendo. Bem, bem diferente. Gente, ixi, esse aqui, gente, passou longe. Olha isso. Muito diferente. O nude, ele é bem nudezinho, mais puxado pro café com leite. Aquele marronzinho tradicional. Já o nude malvo, eu diria que ele ficou um rosa mais intenso aqui, né? Nessa cartela aqui, ele se destacou mais. Aliás, esse batom aqui que também é rosa, pode ter essa dúvida. Vocês sempre perguntam e depois eu esqueço. Esse batom aqui maravilhoso é novidade abelha rainha. Deixa eu pegar aqui que eu ainda não decorei o nome dele. Esse aqui é o rosa fúcsia. Que é uma das cores mais lindas da nova coleção. Foram três lançadas. Eu gravei vídeo e vai estar aqui muito em breve no canal. Se não foi, vai ainda. Ainda assim, vou te mostrar nos lábios pra gente ver aquela prova final. Esse tipo de vídeo é muito bom. Ajuda as pessoas que estão pensando em comprar novas cores, que acham que tem outra parecida. Pra você não investir em duas cores parecidas ali, semelhantes. Ou que você acha que não gostei dessa, vou comprar outra, não vou gostar também. Enfim, são vídeos de comparação de batons Avon. Não é o primeiro vídeo que eu faço assim no meu canal. Então, se é a primeira vez que você está assistindo aqui, seja muito bem-vinda. E aqui eu sempre faço essas comparações de tons. Kelvia Girão, um beijo maravilhosa. Ela mandou aqui um comentário muito carinhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Por favor, poderia me dizer se o Malva Eterno parece com o Malva da coleção fixa Ultramatte? Muito obrigada, beijos e abraços. Beijos e abraços pra você também, tá abençoada? Obrigada pelo carinho. E bora lá pra mais essa comparação, ó. Mesma coleção Ultramatte, da mesma linha tradicional. Vamos pegar aqui o Malva. Malva, eita que esse batom, ele não é bonito não. Ele é lindo. É um tom de rosa maravilhoso. Ele é um pouquinho mais aberto do que o anterior. Perfeito também. Agora vamos comparar com o Malva Eterno. Será, gente, que é parecido? Outra comparação de batons também, que apesar dos dois serem Malva, de serem rosa, a intensidade é diferente. Esse aqui, ele é mais escuro, mais profundo. Diferente desse aqui, que ele é mais clarinho, tá vendo? Os dois têm a sua beleza, entendeu? Então, aquele batom assim. Se você gostou desse e gostou desse, compra os dois, que não vai ter erro, não. Você vai conseguir combinar pra várias makes. Vai ficar chique, elegante, sem perder a delicadeza. Agora vamos lá passar nos lábios. Vou te mostrar aí, lado a lado também, pra que você veja a diferença. Cintia Micaele, um beijo pra você que também tá sempre engajando aqui. Eu fico de olho nos comentários de vocês. Então, é muito importante você sempre deixar sua opinião e seu carinho aqui, tá? Tava ansiosa demais. Amei o Nude Malva e o Malva Rosé. Mas acho que o Nude Malva parece com o Malva Tentação, da coleção de Natal. Olha, vamos lá pra próxima comparação, então, dessas duas cores. Pra quem tá perdido aí no vídeo, o Malva Tentação também é da coleção limitada, tá? Da edição limitada. Agora, o Nude Malva. Vou comparar aqui um do lado do outro. E esse até agora foi o que eu mais achei semelhante. Mas ainda assim são diferentes, olha só. Porque esse aqui da nova coleção, que é o Nude Malva, ele ainda tem um tom mais forte. Ele é mais queimadinho, mais intenso e mais profundo do que o outro, que é o Malva Tentação. Percebe a diferença? Eita que as dúvidas não pararam, não. Outra maravilhosa que tá sempre aqui também. Dolores Lopes. Dai, estou usando hoje o Malva tradicional. Achei que lembra um desses que você mostrou. O que você acha? Poderia nos dizer? Então, qual que é a melhor forma? Eu aplicar aqui um do lado do outro, pra gente ver se é parecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Malva aqui no topo do meu braço. E vou passar o restante aqui. Então, bora lá. Eu apliquei todas as cores aqui. As cinco de baixo são da nova coleção. E esse é da coleção antiga, que é o Malva. O que talvez lembra seria o Malva, da coleção antiga, com essa segunda cor. É o Nude Malva. Mesmo assim, vocês conseguem perceber que o Nude Malva é um pouquinho ainda mais queimado. Um pouquinho mais intenso. São próximas, mas tem um quezinho ali de diferença. Então é isso, maravilhosas. Tirei todas as dúvidas de vocês. Fui lá no comentário, printei, coloquei aqui. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. É um vídeo que dá um certo trabalhinho, por isso eu demorei um pouquinho mais. Mas te mostrei todas as cores. Apliquei nos lábios. Fiz a comparação lado a lado. Então, se você gostou desse conteúdo, é muito importante você clicar aí no gostei. Compartilhar com outras pessoas que você acha que também possa ajudar. Uma cliente sua, mandar para a sua representante para fazer seus pedidos. Para uma amiga que você sabe que gosta de batom Malva e batom Avon. Que tem aquela qualidade com um precinho muito bacana, né? Então vale super a pena. Então compartilha e se inscreva que estamos rumo aos 90 mil inscritos. Falta pouquinho. Então se inscreve aí se o botão está vermelho, é porque você ainda não se inscreveu. Clica aí e eu te vejo aqui no próximo vídeo.